Reconhece seu sonho mais. Não mesmo. Eu acho que eu devia reconhecer mais. Não reconheço. Está afetando ele também. Puxa vida, eu achei que ele lembraria. Lembraria o quê? Seus sonhos. Este planeta. Nós. Seus poderes. Eu tenho poderes? Mais do que qualquer um de nós. Não sabia disso? Tudo que existe ou existiu começou com um sonho. E você sonhou a gente, Max. Assim como esse lugar inteiro. Sonhei? Tudo que você sonhou está aqui, no planeta Baba. Está tão escuro. Por quê? O planeta está morrendo. E começou ontem, Max. A toca dos sonhos fica do outro lado do planeta. É onde os sonhos estão com problemas. Meu instinto diz para irmos lá. Vamos ter que atravessar a passagem de tempo, pegar o fim da linha do raciocínio, nadar no viacho da consciência e patinar no mar de confusão. Quem está coberto de gelo. Por que fez isso? Por que congelou o oceano? Eu? Au! Max não fez isso por querer. Fez, Max. Max é um bom menino. Senão nós dois seríamos maus. E não somos maus. Eu não sou uma... Não sou não, né? Eu... Eu acho que não. Foi por isso que trouxemos você aqui. Para as coisas voltarem ao normal. Temos que pensar positivo. Isso não é o fim do mundo. É... Ainda não. O que é o planeta do planeta do planeta do planeta do planeta do planeta? Não param mais. Como consegue fazer isso? Vamos lá! Vamos lá! Quem sabe onde o senhor elétrico se esconde? Todo mundo? Não estão levantando as mãos. Estão de cabeça para baixo. Quem está parando os meus caminhos que não param? Voltem para o seu lugar aí! Fuja o corpo agora! Voltem todos para o seu lugar aí! O que é o senhor elétrico? Ele devia fornecer luz para o planeta. Mas em qualquer lugar, somente as trevas. Tchau!